E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez no canal Azulejista. Hoje para passar para você dicas a respeito do assentamento de revestimento bold. O assentamento do revestimento bold é diferente do revestimento retificado, pessoal, porque como ele tem diferenças de tamanho, você tem que saber disfarçar essas diferenças para o trabalho ficar assim, bem feito, homogêneo, e não ficar mostrando esses defeitos que o piso tem. Tem técnicas para disfarçar esses defeitos e essas técnicas que eu vou ensinar para você logo depois da gente rodar a vinheta aí. Pessoal, então como eu falei para vocês, material bold é diferente do retificado. O material retificado ele vem retinho, certinho, bonitinho, é muito raro dar diferenças assim muito grandes de tamanho, se você usar a junta certa no revestimento retificado, ele vai ficar top de linha. No revestimento bold já dá um pouco mais de diferença, mesmo você usando a junta correta ainda vai dar diferença de tamanho. Então para você poder fazer um serviço homogêneo, você precisa fazer o que? Disfarçar essas diferenças. É essa técnica de disfarçar essas diferenças de tamanho que eu vou te explicar agora. Você tem, pessoal, todo o revestimento, duas juntas. A junta vertical e a junta horizontal, certo? Você tem que saber disfarçar as duas juntas. Tanto a horizontal como a vertical, você tem que saber disfarçar. A primeira coisa que eu vou explicar para vocês, pessoal, é o seguinte. Todo fabricante de revestimento indica uma junta de assentamento na caixa. Muitas vezes, essa junta é maior do que você quer. Só que o fabricante do revestimento cerâmico já indica essa junta especificamente, de 3, 4, 5, porque ele sabe que aquele material fabricado daquela forma, sem dentífica, você vai conseguir trabalhar ele, as diferenças de tamanho dele, com a junta X. Se você diminuir o tamanho da junta na hora do assentamento, você vai ter mais dor de cabeça na hora do assentamento. Você vai precisar disfarçar mais ainda do que você já disfarçaria normalmente. Então, vamos começar pela junta, pessoal. A junta horizontal. Na junta horizontal, quando você vai assentar qualquer revestimento retificado, na junta horizontal, se o piso de baixo for maior que o de cima, ou vice-versa, se o de cima for maior que o de baixo, você vai ter uma diferença aqui na hora que você coloca um do lado do outro. Então, as pessoas me perguntam muito no canal, Franz, na hora que você vai colocar o revestimento e um é maior que o outro, você disfarça como? Você coloca a junta na parte de baixo do revestimento e joga a diferença para cima, ou você iguala em cima e disfarça embaixo. Tira essa junta aqui, calça ela com uma junta menor, e joga ele para baixo e iguala por cima. Pessoal, desculpa aí. O jeito que eu faço aqui não quer dizer que seja o jeito certo. O jeito que nós fazemos e dá certo, a gente sempre nivela o revestimento na cabeça, sempre. Sempre a parte de cima dele. Então, se esse piso aqui é maior, o que eu faço? Eu tiro essa junta de baixo, iguala ele por cima, e aí pego uma junta menor, ou pego o alicate e dou uma prensada na ponta dessa junta aqui, para ele ficar mais fino. E calça ele aqui, igualando na parte de cima dele. Por quê? Quem olha, pessoal, sempre vai ver essa parte aqui, de cima. Sempre vai ver a cabeça do revestimento. Então, se você nivela sempre na parte de cima, joga os defeitos para baixo, você vai conseguindo manter essa diferença controlada. Se você, em calça ele, joga a diferença para cima, esse novo revestimento de cima já vai começar com a diferença do de baixo. Então, você vai jogando o problema para cima, para cima, para cima. Se você iguala sempre a cabeça do revestimento, o problema sempre fica para baixo, e você já começa a peça de cima com a de baixo nivelada. Se você nivela só por baixo, a de cima já começa desnivelada. Esse que é o problema. Então, você tem sempre que nivelar a cabeça do revestimento, porque a próxima que você for colocar, você tem um padrão de nivelamento já feito, você coloca. Se ela tiver diferença, você tira a calça, a próxima de cima começa nivelada de novo. Se você nivelar por baixo, você vai jogando o defeito cada vez mais para cima, chega uma hora que o desencontro é geral. Aí você não consegue mais controlar. Então, para controlar o nivelamento horizontal, sempre nivela pela cabeça, e sempre tira a diferença embaixo. Porque se nivelar na cabeça, o próximo revestimento, ele vai começar com essa faça nivelada, vai ser mais fácil de controlar. Agora, o revestimento horizontal, pessoal, é o seguinte, quando você olha o revestimento, você tem essa linha de fora a fora. Quando você chega na frente dele, você tem essa linha de fora a fora visível. Então, aqui, o que acontece? Você pode começar com essa junta lá embaixo. Se esses pisos forem maiores, o que acontece? Vai chegar uma hora em que essa junta ou ela vai ficar mais larga ou ela não vai caber. Então, o que acontece? Se esse pis é maior do que esse, o ideal não é jogar a junta toda para um lado só, a diferença. O ideal é você igualar as diferenças dos dois lados. Então, por exemplo, se esse pisos está dando uma diferença de duas linhas, em vez de você jogar as duas linhas para um lado só, joga uma linha para cada lado. Então, você vai igualando essa diferença, você vai levando isso, de forma que você sempre vai dividindo a diferença do revestimento em dois lados, não num lado só. E é por isso que a gente nunca usa, pessoal, essa junta no meio do revestimento assim. Porque se você coloca ela aqui, você encosta essa peça e aí toda a diferença desse tamanho vai ficar no outro lado. Aí você não consegue controlar mais. É por isso que a gente sempre coloca, pessoal, as juntas em pé. Tanto na horizontal como na vertical, as juntas sempre são colocadas em pé, porque se você precisar tirar para jogar para lá ou para cá, para cima ou para baixo, você consegue. Então, essa técnica aqui é usada por as revestimentos do Brasil inteiro para disfarçar as diferenças de tamanho de revestimentos bold, como esse aqui não é retificado, é um bold. Essas diferenças de tamanho, você sempre vai jogando as diferenças esquerda, direita, no horizontal, tira a junta, joga um pouquinho para lá, para cá. Você vai mantendo isso aqui razoavelmente alinhado. E no alinhamento horizontal, sempre nivela a cabeça do revestimento e tira a diferença embaixo. Porque você já começa a segunda fiada aqui com essa nivelada, sempre. Você não vai jogando o problema para cima, você vai jogando o problema para baixo. Fica muito mais fácil de assentar com essa técnica, tá bom, pessoal? Essa técnica aqui, muitas outras técnicas que você pode aprender, entra na descrição abaixo, nosso curso aslegista.net. É um curso completo, nós estamos gravando todo o nosso curso em obra, Então, você vai ver a gente trabalhando de verdade nas obras, assentando realmente o material. Você vai aprender exatamente aquilo que eu faço no meu dia a dia, para que você consiga reproduzir isso aí na sua casa, no seu assentamento aí. Se você tem uma obra para fazer, na sua casa, uma reforma, você precisa trocar o revestimento da sua casa, o piso da sua casa, não quer gastar com mão de obra, com o meu curso você consegue aprender as minhas técnicas e você mesmo consegue executar. Aqui embaixo na descrição, vou deixar links de alunos nossos que não tinham conhecimento nenhum do acabamento, fizeram o nosso curso e com o nosso curso, assessoria por WhatsApp, conseguiram fazer o assentamento da sua própria casa. Também profissionais que já trabalham na área da construção, como pedreiros, ajudantes, que querem especializar essa parte de acabamento, tem feito o curso com a gente, tem gostado muito, pessoal. Então, assim, entra na descrição aqui abaixo, faça a sua inscrição no nosso curso, www.autosvisita.net, aprenda todos os segredos meus e da minha equipe, passados para você de uma forma muito simples, uma didática muito simples, um passo a passo feito em obra, gravado na obra, de uma forma que você possa fazer na sua casa do jeito que eu faço aqui em Rio Preto. Beleza, pessoal? Entra aí, se inscreve no nosso curso. E também, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários, um novo comentário se formou uma nova matéria. Pessoal, valeu, obrigado, abraço, fui!